Vamos falar de amor Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você está na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça O teu passado e o meu ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Vai que é Priscila Senna Vamos falar de amor Se você está na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça O teu passado e o meu ficou pra trás Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz 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 Eu vou te fazer muito feliz